Senhoras e senhores, por gentileza. Lamento informar que o excelentíssimo senhor, Presidente da República Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Prefiro morrer e eles cabem. Um povo só é digno quando pode eleger o seu supremo mandatário da nação. Eu acho que a construção política que Tancredo fez para a transição é o mais belo momento de transição entre todas as transições sem armas. Eu acho que foi a fase mais importante da minha vida desde que eu saí da minha casa. Sem as eleições diretas, já! Ele não era um político banal. Eu sempre disse que em política você não pode praticar temeridades, mas você tem o dever de correr os riscos. Isso arruma força, energia e tal para aguentar um negócio desse. Ele virou para mim e falou, olha, meu filho, isso é vitamina P. P de poder, meu filho. É o poder que move o homem. Esta foi a última eleição indireta do país. Um filme de Silvio Tendler. Para a frente e para cima, mas antes da lei, para que o Brasil nunca mais saia, na noite cheia da ditadura e da autoridade. Com narração de Bete Goulart, Cristiane Torloni e José Vilca. Quando falam que o Tancredo é tranquilo, é de encontrar harmonia, é verdade. Mas é um homem de tomar decisão, não é de tomar decisão. A nossa luta não é contra homens, além do mais. Nós lutamos pelo Brasil, pelo seu povo. Tancredo. A travessia. Breve nos cinemas.